2009 é considerado o ano com o maior número de entorpecentes apreendidos no estado do Rio Grande do Sul. O Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico realizou a terceira queima de drogas apreendidas pela Brigada Militar e Polícia Civil no ano. O número coloca este ano no topo do ranking de drogas incineradas. Com 1.100 quilos distribuídos na tarde de quarta na usina siderúrgica da Gerdau, em Charqueadas, o DENARC atingiu 6,2 toneladas queimadas. Em relação a 2008, o volume representa um aumento de 142,2%. O delegado Paulo Roberto da Rosa parabeniza a Delegacia de Farroupilha pelo trabalho apresentado nos últimos meses. Nós tivemos a prisão no mês de outubro de 14 pessoas. É um recorde a nível de região. E são traficantes, pessoas que traficavam, foram tiradas de circulação. Certamente muitos outros existem. Mas o trabalho tem sido muito bem feito pela equipe do Tomete e principalmente os seus agentes da investigação. Ou seja, o Danelli e o Correia têm desenvolvido um trabalho. Essas pessoas têm sido presas e têm sido mantidas encarceradas. Isso é fundamental para que cada vez nós não vamos dizer que vamos diminuir, não temos essa pretensão, a drogadição e não também o tráfico de droga. Mas pelo menos estamos tirando e dando uma satisfação à sociedade de Farroupilha, tirando essa pessoal de circulação. Acidente na RS-122 deixa o motorista ferido. O automóvel Fiesta, com placas de São Leopoldo, colidiu de frente com um caminhão que trafegava pela rodovia no quilômetro 57. Próximo da entrada de linha São Miguel. Segundo a ocorrência, o motorista do carro seguia no sentido São Vendelino-Farroupilha, quando invadiu a pista contrária e bateu de frente com a carreta. O corpo de bombeiros, policiais rodoviários e o resgate voluntário atenderam o acidente. O condutor do automóvel, André de Moura, de 31 anos, foi transferido ao pronto-socorro do Hospital São Carlos, com fraturas nos braços e costas, além de escoriações por todo o corpo. Outras duas pessoas que estavam no Fiesta não se feriram. O motorista do caminhão não sofreu nenhuma lesão. Esses foram os destaques na área de segurança pública de hoje.